Um dos temas mais importantes aqui no Senado é exatamente a discussão sobre a Lei Candiga. Essa lei é antiga e tem, a meu juízo, prejudicado muito o Brasil, inclusive em Minas Gerais, o meu estado. Nós estamos estimulando as exportações, mas pedalizando os estados. Essa revisão é fundamental e será objeto da reforma tributária, que será discutida agora, tanto no Senado quanto na Câmara. O nosso objetivo é permitir que haja, sim, incentivo às exportações, mas que a União Federal possa ressarcir de maneira justa e legítima os estados, para não permitir exatamente que hoje aconteça aquilo que está, na realidade, prejudicando os estados. Nós estamos exportando e perdendo, infelizmente, recursos importantes para educação, saúde, segurança e infraestrutura. Os estados, portanto, exigem a revisão da Lei Candiga.